Bem, o Brasil todo hoje está discutindo essa questão da ração humana e a difusora, através do seu departamento de jornalismo, ouve o doutor Edson Knaife e também Antônio Benedito Schiavon, que é a terapeuta nutricionista. Muito bem, doutor Edson, o senhor concorda com essa medida de eliminar esse nome ração humana? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo de uma forma pejorativa que colocaram um alimento, até muito sábio, muito nobre, à base de fibras e ervas, colocar o termo ração. Ração a gente usa para animais e a gente não pode se qualificar como animais. E certa avisa no sentido de estar valorizando o ser humano e a alimentação. Por quê? O complemento alimentar é importante, mas não pode ser uma fonte de substituição da alimentação. Nós temos que estar sempre pensando que a dieta normal tem que ser de 2 mil a 2 mil calorias dia e uma fibra, uma suplementação, ela não pode ser considerada uma refeição. Considera importante o acompanhamento de um terapeuta nutricional? Não só importante, como necessário, porque os nutricionistas, juntamente com os médicos, são os que fazem o melhor equilíbrio da alimentação da pessoa e a valorização dessa pessoa no sentido de obesidade. Infelizmente, os índices de obesidade da população brasileira estão muito grandes e só estão perdendo a população americana. Isso está dando uma comorbidade muito grande a respeito de aumento de pressão alta, diabetes e doenças cardiovasculares que está levando a nossa população até a morte. Eu quero saber o que pensa o Antônio Eberidito Schiavon, que é terapeuta nutricionista. Quais os riscos que a pessoa corre consumindo um alimento que diz que é bom para a saúde e que vai superar uma alimentação normal? A partir do momento que você usa um complemento nutricional, um alimento que não tem todos os nutrientes, todos os minerais necessários, substituir uma alimentação, você vai ter desnutrição, você vai ter anemia, você pode ter problemas orgânicos e gerais. Porque o organismo humano tem a necessidade N de vitaminas e minerais, ele tem que manter o equilíbrio. Então, quando você tem uma alimentação rica em verduras, em legumes, em frutas, você usa a quantidade de proteína necessária, você já tem esse equilíbrio. O questão é o seguinte, a pessoa, ao usar a ração humana, usar no lugar de uma alimentação, o que ele está fazendo? Ele está diminuindo a ingestão de calorias. Realmente isso acontece. Mas eu não preciso simplesmente usar a ração humana, o termo prejudicado igual ele falou, para substituir a alimentação. Eu posso ter uma alimentação equilibrada. Então, eu posso estar usando a ração humana no café da manhã? Sim. Eu vou usar a ração humana, eu vou usar o leite, eu vou usar uma fatia de pão, eu vou usar a fruta. Então, eu estou usando a ração humana como um suprimento. Só que eu tenho que almoçar também, eu tenho que fazer meu jantar. E a ração humana pode estar sendo ali usada. Está certo que o certo não é usado a ração humana. Seria usar o quê? Um composto de fibras, vitaminas e minerais. Está certo que ração humana, ela é só fibras. Está certo? Ela não é vitaminas e minerais. Então, ela foi feita errada. Ela não foi feita nutricionalmente correta. Mas, afinal, o arroz e feijão do dia a dia, acompanhado de um bife, um ovo, são suficientes para garantir a nutrição de um ser humano? Não. Arroz, feijão, bife, ele é importante. É claro. Só que você tem que ter outros alimentos para manter o equilíbrio nutricional. Você tem que comer verduras, você tem que comer legumes, porque eles fornecem vitaminas e minerais, também fornecem fibras. Você vai ter que usar frutas também para manter esse equilíbrio. Você tem que usar realmente a carne, o ovo, mas a pessoa hoje em dia exagera em carne gorda, exagera em fritura, a pessoa usa muito fast food e tal, alimentos que acabam fazendo mal. Doutor Knaife, afinal de contas, o brasileiro, nós aqui de um país tropical, nos alimentamos bem, aproveitamos os recursos que temos naturalmente? Essa resposta, infelizmente, é não. A nossa quantidade de comida produzida, infelizmente, o melhor vai para os outros países. Nós vendemos a nossa comida. Mas o que sobra, e tem bastante comida, infelizmente, é mal distribuída e as mesas são mal preparadas. Quando você pensa que muitas verduras, no Seasa, quando se perde verdura, frutas e outros alimentos, tantos que estariam fazendo falta à mesa do brasileiro, e o equilíbrio alimentar. Porque a gente tem que pensar o seguinte, é um desrespeito você comer em demasia. Você tem que comer a quantidade certa para você estar bem e gerenciar a sua vida. O que você come a mais, você paga um preço muito alto que chama obesidade. E a obesidade hoje é considerada uma doença muito grave, que leva a outras doenças piores ainda. O Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora conversou com o Dr. Edson Knaif, que é clínico geral, fitoterapeuta, e também com o Antônio Benedito Schiavon, terapeuta, nutricionista, abordando o tema ração humana.